Eu acho que enquanto deixarmos de sonhar, não estamos cá fazendo nada. Há sempre espaço para sonhar. Há sempre oportunidades de novos sonhos. Temos é que ter força suficiente para tentar concretizar esses nossos sonhos, que esses sonhos se tornem reais. Isso às vezes é que não é fácil, mas temos que esticar a corda no máximo para podermos, se não é hoje, será amanhã ou depois. O que é preciso é ter coragem e sobretudo muita força de vontade para que os nossos sonhos se transformem em realidade. E aí